Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar 10 coisas que eu não consumo mais. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o Emagrecer de Bez, que é um projeto que me ajudou a perder 25kg e eu fiquei muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês de casa também. Bom, como vocês de casa sabem, eu venho falando nos últimos vídeos, eu dei uma emagrecida e tem umas coisas que eu parei de consumir. E não é que eu nunca mais vou consumir, né? Pensei que tem uma arrombada que fala, ah lá, na internet fala que não come chiclete, aí tá mais ficando chiclete. Pera lá, gente. São coisas que no meu dia a dia eu não como, mas isso não me impede de algum dia eu ir numa festa, sei lá, e comer, entendeu? No meu dia a dia eu cortei esses alimentos que eu vou falar aqui, tá? Então o primeiro, eu até anotei para não me perder, porque às vezes eu fico falando, falando, falando e me perco. O primeiro item da lista são balas e chicletes. Eu era rainha de chicletes, vivia comprando tridens, tinha vários sabores de tridens, balas, então adorava aquela seven beautiful, sete bela. Amava bala. E eu parei porque a questão do chiclete, gente, você fica mastigando, mastigando, preparando o teu estômago para receber algo que nunca vem. Ele fica ali na expectativa. Ele fica, mas cadê esse negócio que não desce? Cadê essa coisa que não chega até a mim? Isso é péssimo, né, para o estômago. Então, e acaba sendo algo totalmente desnecessário, um vício. Pra que você tem que ficar mascando? Bebe água, tenta lidar com a sua ansiedade de outro jeito, a não ser chupando chiclete. E bala é uma caloria totalmente desnecessária, é extremamente doce, é uma goma industrializada, sem necessidade nenhuma. Melhor você comer uma fruta, uma pera, muito mais gostoso, muito menos calórico do que ficar comendo. E bala tem uma coisa, né, você não chupa só uma. Você vai comendo, vai comendo. E aquelas que de mastigar, que você fica... Uma loucura. Então, tirei isso da minha vida. O segundo item da lista são sorvetes. Gente, como eu amava sorvete. Toda semana eu comprava aquele potão napolitano, tá? Que bom, sabe? Que vinha chocolate, morango e creio. Tive que cortar sorvete altamente calórico, apesar de gostoso, né, não tô negando a gostosura dele, mas para emagrecer eu tive que cortar. Hoje, quando eu chupo sorvete, tem opções menos calóricas, zero açúcar. Eu geralmente chupo um de palito, da marca Hoje, que é menos de 50 calorias, zero açúcar. Mesmo assim, eu não chupo sempre porque é um industrializado e eu evito industrializado em geral. O próximo item da lista são as comidas congeladas. Então, eu adorava aquela lasanha dessa dia. Ai, gente, tudo congelado. Adorava. Só que são comidas industrializadas, cheias de coisa que não faz bem ao nosso corpo. E se você quer emagrecer, o ideal é que você busque mais comidas naturais mesmo, comidas que vêm da terra, né? Frutas, verduras, legumes, nossas besteiraias, cheias de calorias, tudo congelado. Então, eu tive que cortar esse tipo de alimento também. O próximo é fritura. Então, eu consumia muita coisa frita, né, batata frita, tudo que vinha com fritura, eu tive que dar uma cortada. Não que eu não coma coisa frita hoje em dia. De vez em quando eu como, por exemplo, manjoca frita, mas eu evito comer, entendeu? Tipo, quando eu como fritura hoje em dia, é a exceção da exceção, da exceção, da exceção. Não é uma coisa que eu faço na minha base diária. Refrigerantes. Refrigerante é um grande algoz de quem quer perder uns quilinhos, né? Porque é altamente calórico e é o que eu chamo de caloria vazia, né? Porque não tem vitaminas, né? É totalmente desnecessário. Então, hoje eu consumo bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia. Não tomo refrigerante. E quando eu tomo refrigerante, eu procuro tomar aqueles menos piores, assim, tipo o lemoneto, aquele H2O. E em raros casos eu tomo refrigerante mesmo. Às vezes quando eu vou pra uma festa de criança, uma festa de criança, eu tomo um copinho de refrigerante também. Mas evito ao máximo, não faz parte. Não compro mais. Isso é muito importante. Você não comprar os alimentos. Porque se o alimento tá em casa, fica mais fácil você comer. Então, hoje eu não compro. Nada do que eu tô falando aqui, eu não compro. Eu só como, por uma exceção. Vamos supor, se você me convidar pra ir pra sua casa e só tem lasanha congelada lá, eu não vou falar, não, isso daqui eu não vou comer. Cara, a gente vai bater um pratão juntos. Ah, e no outro dia eu vou voltar na minha... Que eu não chamo dieta, tá? É reeducação alimentar. E eu volto na minha reeducação alimentar. Porque o lance é o equilíbrio. Você não tem que ficar loucão, neurótico. Você tem que ter equilíbrio, entendeu? Porque se não, né, nunca mais vou comer uma coxinha. Não, também não é assim. Mas eu não vou comer a coxinha todos os dias, entende? Porque chegou uma época da minha vida, gente, que eu comia esses alimentos, que eu tô falando, todos os dias. Eu me lembro que na minha primeira faculdade, logo cedo de manhã, eu comia uma coxinha com uma coca bem geladinha. Pra começar o dia, né? Então, assim, é complicado, né? Você comer essas besteiras todos os dias. O corpo, ele não aguenta, né? Ele não dá conta. Próximo, doces. Eu era a rainha dos doces. Doce de amendoim, paçoquinha. Não como mais. Hoje, quando eu tô com muita vontade de comer doce, aqui em casa tem sempre tapioca, coco ralado e lente condensado. De vez em quando eu faço minha tapioquinha e eu coloco um pouco, um fiozinho de lente condensado com o coco e a tapioca. Mas não é sempre também, né? Eu procuro substituir hoje os doces, por exemplo, banana com canela. Eu adoro abacate, então eu como abacate, coloco um pouquinho de açúcar mascavo e mexo. Eu tento substituir por coisas mais saudáveis, sabe? Evito doces industrializados, bolos, tudo isso. O próximo item são salgadinhos, né? Como eu já falei. Coxinha, risole, quibe. São coisas que eu evito no meu dia a dia. Posso comer? Ó, minha mãe fez aniversário agora, dia 27 de agosto. A gente comprou uns salgadinhos. Eu comi. É aniversário da minha mãe. Minha mãe faz aniversário uma vez por ano. Então assim... Júlia, você chula que faz aniversário. O que eu quero dizer é que é só uma vez por ano que eu vou comer. Você entendeu? Você não entendeu? Ai, meu Deus. O próximo item são sucos de caixinha, né? A gente pensa que esses sucos são naturais, mas na realidade eles colocam muito conservante, muita coisa que não é boa pra saúde, muito açúcar. Então sucos de caixinha é algo que eu não consumo. Se eu quero consumir um suco, eu espremo, por exemplo, um limão, coloco um pouco de água, adoçante e tomo. Ou chupo a fruta, por exemplo. Em vez de tomar um suco com cinco laranjas, que é super calórico, você chupa uma laranja, que é muito mais saudável. Você não perde as fibras. Você fica aí também com um bagaço, né? Na laranja, que é bom pro funcionamento do intestino. Enfim. É muito importante a gente privilegiar as frutas em vez do suco de caixinha. O próximo item da lista são os salgadinhos tipo fandangos, batata ruffles, todo tipo de salgadinho fofura. Gente, eu tenho tantas memórias boas com salgadinho fofura, porque na faculdade, às vezes, antes de entrar na aula, a gente comprava um sacão de fofura e ficava comendo na aula. Hashtag saudades. Aí você fica uma fofura, né? Porque aquilo lá é cheio de caloria, cheio de coisa ruim pro organismo. Enfim. Eu gostava muito do fandangos. Gente, como eu amava fandangos. Ai, que delícia. Batata ruffles, então... Das batatas, pra mim, sempre foi a melhor, sabe? E eu gosto também daquelas batatas pringles. Parei, né, de comer aquilo, mas... Amava aquilo. Se me derem uma pringles de... Tiver a galera comendo ali, a pringles rolar no meio, eu pego ainda uma pringles e corro. É... Em memória aos velhos tempos. Mas não faz mais parte do meu dia a dia. Eu não compro mais. Essa é a questão. Eu não compro mais essas coisas. Quando eu vou hoje no mercado, eu dou preferência a comprar frutas. Então, aqui em casa, a gente consome muita vitamina. Meu irmão faz vitamina de manhã com banana, mamão, aveia. Vegetais. A gente come muito brócolis, couve, cenoura, repolho. Frutas, banana. Adoro laranja. Todo dia eu te puma laranja. Mexerica, pocã. Eu amo mexerica, pocã. E é bem docinha. Tira um pouco da vontade de comer doce, sabe? Então, eu prefiro comer essas coisas. O próximo que eu não consumo mais é bebida alcoólica. Extremamente calórico. Cerveja, por exemplo, é como se fosse pãozinho líquido. Porque é carboidrato puro. Agora tá valendo que eles vão lançar uma cerveja que não tem carboidrato. Vamos ver se é bom, né? Também. Mas, enfim. Eu evito porque não faz bem e engorda. Basicamente por causa disso. E se eu beber, eu vou preferir um vinhozinho em pouquinhas quantidades, sabe? Mas, no meu dia a dia, eu não tomo mais cerveja. Pães e bolos. Eu evito comer pão hoje em dia. Então, eu substituio o pão por mandioca, por batata doce, por tapioca. Enfim. Outras coisas. E quando eu como pão, eu prefiro pão integral. Tá? Mas não é sempre... Hoje eu me desassociei de tanta coisa. Eu mudei a minha mente. Eu fiz um mindset. Eu não tenho mais aquela vontade de tomar café com leite com pão de manhã. Sai, mudou. Mudou totalmente. Os hábitos mudaram. Isso é muito bom. Bolos também entrou nessa lista. A gente tem o costume de comer sempre aquele cafezinho com bolinho à tarde. Hoje eu já não faço isso. E quando eu faço, é bem raramente. Bem raramente mesmo. E eu gosto de um bolinho específico, que é um bolinho de fubá, bolinho de milho. Uns bolinhos, assim, que lembram mais, assim, uma coisa mais caseira, sabe? Não aqueles bolos cheios de coisa. Já não gosto mais desse tipo. E o próximo são os achocolatados, né? Nescau. Eu até tomo, eventualmente, mas não faz mais parte do meu dia a dia. Então, eu tomo uma ocasião que eu falo assim, em algum domingo que eu acordo e falo assim, hoje eu quero tomar um café podrão, sabe? Aí eu faço um pão na chapa, faço um descal, mas é bem raramente, não faz parte do meu dia a dia. E agora, por incrível que pareça, até final de semana eu tô comendo as coisas saudáveis, sabe? Eu não faço mais aquele lance de, sei lá, dia do lixo. Primeiro que eu nem gosto de chamar comida de lixo. Segundo que virou tão prazeroso comer isso que eu continuo comendo até sábado, domingo, sabe? Pra mim, não faz mais a diferença. É legal porque internalizou, né? Esses hábitos, eles ficaram dentro de mim e vão ficar pra sempre porque tá me fazendo bem. E você aí de casa, tem algum alimento que você consumia bastante e não consome mais? Me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá na rede social e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão, uma igreja nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!